o próximo passo a ser feito é inserir o eixo de coordenadas o que eu vou fazer? eu vou clicar aqui na barra de atalhos que está mais fácil e seleciono aqui, eu clico no ícone que é o eixo de coordenadas clico ali, olha o que vai acontecer, apareceu o eixo de coordenadas no centro, na minha tela então o que eu vou fazer agora? eu vou pegar este eixo e colocar de preferência aqui no centro ou eu posso colocar do lado, tanto faz, mas deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem melhor por exemplo, se eu colocar aqui, o que vai acontecer? aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, então quando eu for marcar a trajetória que ela vai acabar descendo aqui ele vai ter uma trajetória y negativa porque está abaixo de 0 tem que ter esse cuidado também, se eu coloco o eixo aqui eu vou ter uma trajetória com valores acima de 0 porque aqui é x, aqui é o y, eu vou optar por deixar aqui deixa eu deixar aqui do lado, só para vocês enxergarem mais facilmente depois certo? feito isso, eu também posso mudar a cor dele vocês podem observar que como eu estou com o eixo, ó apareceu a barra aqui, ó falando do eixo se eu clico em eixos aqui, eu posso mudar a cor dele vamos, ele está cor de rosa vamos colocar essa cor aqui, vamos ver como é que vai ficar ó, ficou ruim de visualizar vou deixar ele em cor de rosa aqui essa cor aqui ok então o que eu fiz já para mim fazer a análise do track selecionei a parte que será analisada inseri o bastão de medição e inseri o eixo de coordenadas o que está faltando agora? agora falta eu fazer a marcação da trajetória que vai dar origem aos gráficos e aos dados aqui que serão analisados posteriormente e aí e aí Obrigado.